Se você é um preguiçoso assumido e está precisando romper com a barreira da preguiça, então você está no vídeo certo, porque hoje eu vou te dar dicas valiosas para você transformar o seu estudo em algo muito mais prazeroso, mas principalmente em algo muito mais eficaz. E por que eu estou valorizando a eficácia ao invés do prazer? Claro que o prazer é importante, mas é porque se você é preguiçoso, isso significa que você não tem paciência para ficar muitas horas sentado, estudando, resolvendo exercícios. Mas você provavelmente já deve ter ouvido algumas pessoas falarem ao seu redor, ah, porque eu estou estudando 10 horas por dia, ah, eu estou estudando 12 horas por dia. E aí você faz aquela autoanálise, você fala assim, caraca, eu não estudo esse tempo no máximo, mas quando eu estou muito, muito, muito empenhado, eu estudo 2 horas, 3 horas por dia no máximo. Bom, se você está estudando 2 ou 3 horas por dia e o seu coleguinha está estudando 12, ah, tem alguma coisa errada nessa matemática, não é? Então se você quer competir com esse indivíduo que fica muito mais tempo estudando, você precisa transformar o seu estudo em algo eficaz, entendeu? Porque a eficiência aqui é mais importante. Então por isso, você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer é ser realista. Como assim, Carla? Bom, realista, porque você já sabe que você não tem a paciência de ficar 10, 12 horas estudando. Então você tem que estabelecer uma meta, uma meta conforme você fala, não, peraí, isso aqui eu consigo fazer. Eu sei que vai demandar esforço de forma igual, né? Afinal de contas, o que é gostoso fazer? Comer tortinha de limão. Estudar requer, ali você precisa tirar um monte de coisa que você gosta de fazer para você sentar e estudar. Então estudar, efetivamente, não é assim tão gostoso. Algumas pessoas gostam, mas muita gente fala assim, não, eu não gosto de estudar. Sim, porque tortinha de limão é muito mais gostoso, não é? Bom, mas então seja realista.